Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo começa agora. E nessa terça-feira o ministro da Justiça visitou o Compagio. Ele falou da transferência de presos para presídios federais e de investimentos no sistema prisional do país. É meu irmão que está lá dentro. Eles estão nem deixando notícia porque não entra lá e dá notícia aqui fora. Poxa, dá notícia. Desde domingo, parentes dos detentos tentavam chegar até os presídios, onde as rebeliões aconteciam. Mas eram impedidos por uma barreira policial que só foi desfeita horas depois do fim do conflito. Ficou melhor pra senhora? Ficou. Ficou, né? Que a gente pode ter acesso deles aí dentro, né? Cinquenta e seis detentos foram mortos no Compagio e quatro na unidade do Puraquecuara. Grande parte das mortes e fugas foi registrada no complexo penitenciário Anísio Jobim, maior presídio do Amazonas. Horas antes do início da rebelião, houve até festa de Réveillon na cadeia. Nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB culpou o Estado pelo massacre. O maior desde o Carandiru, em 1992, quando mais de 100 detentos foram mortos. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Juntar fogo e gasolina foi temerário e criminoso. Mais de 200 presos já foram transferidos para a cadeia pública de Manaus, que foi desativada em outubro e seria transformada em museu. Além da transferência de presos para a cadeia pública, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério da Justiça e Cidadania decidiram enviar para presídios federais os líderes da rebelião, assim que eles forem identificados. Nós sabemos mais ou menos quem são os líderes, porque nós tratamos com alguns deles nas horas da negociação. Mas esse saber não é suficiente. É preciso provar. E você só prova através de uma investigação formal, que é o inquérito policial. A Organização das Nações Unidas pediu urgência na investigação das mortes. O Brasil é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. O ministro Alexandre de Moraes visitou o complexo penitenciário nesta terça-feira e disse que mais da metade das vítimas não tinha ligação com nenhuma facção. Afirmou ainda que os presos não devem ser separados de acordo com o grupo criminoso. Nós temos que controlar melhor os presídios. Nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime. Não, porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção. O presídio é do poder público. A crise no sistema prisional do Amazonas fez o governo federal acelerar o Plano Nacional de Segurança. Devem ser investidos mais de um bilhão e meio de reais nos presídios de todo o país. Esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil escâneres, para que todos os presídios tenham um escâner. Isso soluciona dois problemas. Um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres. Nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. As buscas pelos fugitivos continuam. 56 já foram recapturados. E a Polícia Civil já identificou os líderes da rebelião no Compage. Foram sete presos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no massacre. O inquérito deve ser concluído em 30 dias. Dos 60 presos mortos na rebelião, 36 foram identificados. 30 deles estavam decaptados. No caso da unidade do Puraquecuara, três dos quatro mortos também foram identificados. Segundo o diretor do IML, os trabalhos de identificação podem demorar até um mês. O IML identificou 39 corpos da chacina que aconteceu no último domingo no sistema prisional do Amazonas. No total, 60 presos foram assassinados, sendo 56 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e outros quatro na unidade prisional do Puraquecuara. É uma situação bastante atípica no Brasil inteiro. Você ter 60 corpos de uma vez só, a gente caracteriza isso como um evento de DVI. Ou seja, um evento onde você precisa fazer uma identificação das vítimas de desastres em massa. Ou seja, desses 60, nós conseguimos fazer essa identificação dos 36. Desses 36, por conta das diversas lesões que foram degolados, decapitados, nós conseguimos identificar 30 com esse tipo de lesão. Entre os mortos, quatro já foram entregues às famílias para serem velados, enquanto outros seis aguardam a chegada dos parentes. A lista dos mortos será divulgada depois que todos os corpos forem identificados. Temos o equipamento de primeiro mundo, equipamento que nós adquirimos através de projetos via Senasp e temos os insumos também. Nós temos insumos para fazer tranquilamente todos esses corpos que estão aí. Os corpos considerados de mais difícil identificação são os que foram carbonizados. O IML conta com o auxílio dos familiares para que eles relatem marcas no corpo, como tatuagens e cicatrizes, que podem auxiliar na identificação dos mortos. A gente tem uma dificuldade bem maior porque fatalmente a gente perde a impressão digital e se a arcada dentária não estiver bem conservada, infelizmente vamos ter que ir para o último método. Um grupo de WhatsApp será criado com os familiares dos detentos para alertá-los sobre as novidades reverentes ao reconhecimento dos corpos. Um cadastro na sede do IML e na ouvidoria da CEAP, na André Araújo, no Aleixo, está sendo feito também com familiares, para facilitar e ajudar o trabalho dos peritos. O processo de identificação pode demorar até um mês. Em frente ao Instituto Médico Legal, a movimentação ainda é grande. A gente teve a informação que ainda não foi achar a cabeça dele, então por isso que ainda não foi liberado. Então cada vez mais notícia que a gente tem, a gente fica com o coração na mão, sem resposta, porque a gente é muito lento. O esperito era para ter mais perito de fora e não veio até agora. Eles não dão uma resposta certa, entendeu? A gente não sabe se está vivo ou se está morto, só sabe que a lista está aqui, entendeu? Mas a esperança é a última que morre, né? Os homens são presos com drogas na Zona Norte, foragidos do Compagio, são recapturados na Avenida das Torres. E empresas da Zona Norte fazem mobilização contra atrasos nos benefícios trabalhistas. Vamos ao nosso resumo de notícias. Vander Nilsson Prestes e Adriano Freitas foram presos durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Grande Circular 2, no Terra Nova, Zona Norte. Com eles foram apreendidos 261 trouxinhas de maconha, um celular e R$ 4,00 em espécie. A dupla foi encaminhada ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Os fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Malaquias Cordeiro e William Nunes foram recapturados por volta das 11 horas da noite dessa terça-feira na Avenida das Flores, próximo à Lixeira Pública. De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise, dos 184 presos, 56 já foram recapturados. Quem tiver informações sobre os fugitivos pode ligar para o Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança. Uma mobilização liderada pelo Sindicato dos Rodoviários deixou a Zona Norte sem transporte coletivo nesta manhã. Cerca de 351 ônibus da empresa Eucatur não saíram da garagem. O sindicato exige que a empresa pague os benefícios trabalhistas que estão atrasados. Os funcionários da empresa São Pedro também chegaram a paralisar as ações. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas, Sinetran, os trabalhadores retomaram as atividades por volta das 6h45 da manhã. Fazendo uma correção, os foragidos do Compage foram recapturados na Avenida das Flores. Consumidores aproveitam as queimas de estoque depois das datas comemorativas. Os descontos chegam até 70%. Bolsas, sapatos, roupas, joias, todos esses produtos com preços bem em conta. Janeiro é o mês onde muitos procuram os shoppings da cidade para aproveitar as promoções das lojas. O comércio no geral entra em período de liquidação e queima de estoque. No começo de ano, os lojistas aproveitam para fazer liquidação, uma queima de estoque, oferecendo ao público produtos bons com preço mais em conta, com descontos em até 70%. A pessoa que está em casa realmente pode vir com a família, com toda a segurança, que vai encontrar produtos de moda jovem, sapatos, vestuário, acessórios, a hora de dar aquele presente que não deu no final do ano, que a pessoa realmente estava com o tempo corrido. Esta loja, em um shopping da Djalma Batista, na zona centro-sul da capital do ramo de roupas, para pais e filhos, colocou os produtos em queima total. Descontos de 20% a 40% em toda a loja aqui, produtos muito bons, que estão com esse descontaço para começo de ano, para a pessoa que guardou o dinheiro aí e queira gastar agora, vem aqui e está em super promoção. Já esta outra, em um shopping na zona norte do ramo de bolsas e sapatos, os descontos chegam em até 70%. Está bem movimentado, o público está procurando muito, principalmente os preços bem agressivos, como 70% de desconto está tendo bastante giro. Quem aproveita são os clientes. Alguns esperam para passar as datas comemorativas do fim de ano, para não perder os bons descontos de liquidação. Vale, vale. Por que vale? Porque como é a questão de crise, questão de economização, então todo mundo procura um descontozinho a menos, um preço a menos. Então agora eu compro um bom tênis Nike, num preço maravilhoso, que há um mês atrás eu pagaria o dobro por ele. Segundo este superintendente, as vendas vão aumentar em 7% em comparação ao ano passado. A expectativa é que a gente tenha um crescimento nesse período dos quatro dias de liquidação, um crescimento em termos de público na ordem de 10% por dia e nas vendas entre 5% e 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem quiser aproveitar tem que correr. As promoções duram até o dia 15 deste mês. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho